Olá a todos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado. Se é a primeira vez que está a assistir a um vídeo meu, saiba que eu tenho por hábito, faço com frequência, responder a perguntas sobre a forma de vídeo. Isto é, as perguntas que com mais frequência, que se repetem muitas vezes no meu e-mail, aquelas que as pessoas enviam e que querem esclarecer as dúvidas, eu muitas vezes respondo sobre a forma de vídeo. Esta semana eu selecionei a seguinte pergunta. Como obter o meu passaporte português por correio? Ora, esta pergunta está relacionada com os processos de nacionalidade. Eu represento inúmeras pessoas no âmbito de processos de aquisição de nacionalidade portuguesa. E as pessoas querem saber se no fim do processo, isto é, quando já são portuguesas, após a prestação dos nossos serviços e após a confirmação de que tem já uma certidão de nascimento portuguesa e são já portuguesas, têm nacionalidade portuguesa, as pessoas querem saber se eu envio o passaporte por correio. Antes de responder à vossa pergunta, eu convido-vos a inscreverem-se no canal e ativarem as notificações no sininho para que possam receber as notificações de novos vídeos. Respondendo então à vossa pergunta, como obter o passaporte português por correio? Vamos fazer aqui uma distinção. Uma coisa é ter nacionalidade portuguesa, outra coisa é ter o passaporte português. É certo que as duas coisas estão interligadas, mas quem tem nacionalidade portuguesa não tem necessariamente que ter um passaporte português, até porque muitas pessoas nem sequer viajam para países estrangeiros e, portanto, não precisam de passaporte português. Muitas há também, muitas outras pessoas, que apenas requerem nacionalidade portuguesa para que os seus descendentes possam também requerer... Imaginem uma pessoa com 80 anos que é filho de português. Esta pessoa vai requerer nacionalidade portuguesa para que o seu filho e o seu neto requiram também, de seguida, após a conclusão do seu processo de nacionalidade, os seus descendentes requeram também nacionalidade portuguesa. Ora, esta pessoa não vai viajar, não necessita do passaporte português e nem do cartão de cidadão. E, portanto, não será obrigada a requerer os seus documentos portugueses. Ora, aqueles que querem nacionalidade portuguesa podem fazê-lo. Aqueles que, além da nacionalidade portuguesa, querem também os documentos portugueses, podem requerê-los após a conclusão do processo de nacionalidade. Ou seja, ter nacionalidade portuguesa é aquilo que vos vai permitir ter os documentos portugueses. Como disse, são coisas distintas, embora interligadas. Uma outra questão que importa esclarecer está relacionada com a solicitação dos documentos portugueses. As pessoas querem saber se eu, Vasco Advogado, após a conclusão do processo, vos poderia requerer os documentos portugueses. Eu não posso porque tem que haver a recolha dos dados biométricos. O que é que será isto, então? Vocês terão que assinar, vocês terão que tirar a fotografia, terão que colocar a impressão digital e, portanto, nem eu nem ninguém se pode substituir a essa tarefa, digamos assim. Por último, as pessoas querem saber ainda onde requerer os documentos portugueses. Ora, aqui vamos distinguir duas coisas. Quem vive no Brasil ou em qualquer outro país estrangeiro e quem vive em Portugal. Quem vive em Portugal, nós sabemos que as pessoas podem requerer os documentos portugueses na loja do cidadão ou em qualquer conservatória do registro civil. E também há várias lojas do cidadão espalhadas pelo país. Portanto, seja numa loja do cidadão, seja em qualquer conservatória do registro civil, vocês podem requerer o vosso cartão de cidadão e o vosso passaporte. Aqueles que vivem fora de Portugal, em países estrangeiros, podem requerer os documentos portugueses no consulado português e nas respectivas embaixadas de cada país. Para concluir, gostaria apenas de referir um último aspecto. Antes de requererem os vossos documentos portugueses, vocês não se esqueçam que os atos da vida civil são de registro obrigatório. Vamos partir do pressuposto que vocês são já portugueses, mas não se esqueçam. Antes de requerer os documentos portugueses, é conveniente averbarem os restantes atos da vida civil. Por exemplo, o vosso casamento. Se vocês são casados, eu aconselho sempre a que primeiro transcrevam o casamento, ou seja, registemos o casamento em Portugal e só depois requeram o cartão de cidadão e o passaporte. Era isto que eu hoje vos queria dizer. Se gostaram do vídeo, partilhem o vídeo com os vossos amigos. Deixem também o vosso like. Até ao próximo vídeo e obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado.